Muito bom dia meu pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui é a Gilvã do canal Vida no Campo Gilvã. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo muito altamente diferente do que eu estou acostumado a fazer. É uma plantação de girassol. Fica perto do meu sítio aqui, eu estou passando aqui sempre, estou observando. E hoje eu quero pegar a oportunidade desse gancho e estar mostrando para vocês. Meu menino está filmando, mostrando a plantação que é grana, são 50 alqueiros de plantação. Aí eu quero estar mostrando para vocês e também falar das propriedades dessa riqueza. Pessoal, se vocês tem uma ideia, pegue de vista, quanto que tem, é muita coisa. E do outro lado tem uma plantação de granola. O girassol é uma planta considerada medicinal e também ela tem muitas propriedades. Inclusive, ela é boa para baixar o colesterol, o triglicérides, manter a pressão osterial sempre regulada. As pessoas que têm diabetes, os médicos recomendam que ele possa usar o óleo de girassol. Ele é um pouco mais caro, mas tem um benefício muito importante. Também serve para vários tipos de rações para os animais. Não sei se vocês estão escutando, mas já está vendo o barulho das araras. A nossa fauna é muito completa, tem muito louro, tem muito passarinho, tudo quanto é bicho. Porque aqui na fauna, graças a Deus, o pessoal respeita os animais, respeita o meio ambiente. E isso é muito importante para nós. Que a nossa fauna seja sempre bem cuidada e preservada. Porque quando a gente cuida de uma abelha, de um animal que seja, automaticamente a nossa natureza está sendo cuidada, sendo protegida. E é muito importante isso para nós. Que nós passem a cuidar dos nossos animais, das nossas crianças, dos nossos bichos. E que nós passem também a plantar mais coisas. Eu pedi para o meu menino estar filmando mais uma vez as coisas. Pega assim pessoal, o link do ar para o pessoal ver. E aqui, olha. Tá? Para que vocês possam estar vendo como é maravilhoso, como é bonito. Pessoal, isso aqui é um motivo muito grande para a gente estar fazendo uma coisa diferente. Está aqui, está agradecendo a Deus. Mais um dia, por muita vivência, por muita maravilha. Peço que vocês, pessoal, meus seguidores, não saiam do meu canal. O meu canal, graças a Deus, é um canal monetizado e profissional. E esse vídeo é um vídeo muito especial. Que esse vídeo vai ser o vídeo de número 100. Por esse motivo, eu queria trazer para vocês algo diferente. Que pudesse chamar a atenção dos meus seguidores. E falar para vocês mais uma vez. Me siga, tá? Compartilhe. Meu canal, eu estava observando hoje ainda. Eu já estou em vários países. Eu vou citar o nome de alguns deles. Estou bem forte. Estados Unidos, Nova Zelândia, França, Mozambique. Eu estou em mais de 20 países já. Só que eu não lembro o nome de todos. Ainda é considerado um canal pequeno. Mas é um motivo de eu dar glória a Deus a todo momento. Um motivo de eu agradecer. Porque, pessoal, sem Deus não somos nada. Quando a gente colocamos Deus na frente. E lutamos atrás dos nossos objetivos. Você pode ter certeza que vai acontecer. Eu vou pedir para o meu menino que está filmando. Do outro lado também tem uma plantação de granola. Já está tudo florando também. Tá? E aí... E daí a gente... Olha lá que dente. Que maravilha. Lá é granola. E aqui é girassol. O Duco, consegue entrar aqui? Pegar daqui, ó. Fala lá. Só para só que vente aí. Ó. Tá vendo? Aqui dentro tem muito pedido de mostrada. Acho que me junto com as rações. Ó. Essa é mostrada. Ó. Tem muito. Filma aqui, Duca. Só para ver. Aqui dá para pegar para você não entrar. Essa é mostrada. Ó. Tem muita. Mostrada também ela é... É uma espécie de verdura. Em algumas regiões, você vai nos hot fruit e você acha ela. Porque ela é muito rica em nutrientes. E muitas pessoas que são sábias, que são mais assim. Principalmente as pessoas mais velhas, que são muito mais sábias. Conhecem muito bem as propriedades da farmácia que tem na nossa fauna. Tem uma diversidade de farmácia, de remédio, que serve como... Que chama-se a nossa farmácia da natureza, né? E é muitíssimo importante isso. Eu, no meu quintal, eu tenho bastante... É... Bastante plantas que servem como farmácia. Fica um pouco daí para você pegar os olhos dele. E aí é muito importante que a gente cuida, que a gente faça alguma coisa para que a gente possa manter a nossa energia do nosso corpo. Para que a gente possa se cuidar, né? Porque se você não se cuidar, se você não fazer coisa de uma maneira sustentável, para trazer estabilidade para você. Para que você possa produzir produtos de qualidade, aqui está a dica, né? Comece a consumir girassol, que ele também pode ser consumido, está no dia a dia. Ele serve para muitas propriedades. Então, por esse motivo, eu estou aqui trazendo para vocês. E vou pedir para o meu menino estar mostrando para vocês as plantações. Que eu vou estar... Entre isso, eu vou estar filmando e mostrando com vocês. É... Tem uma ideia? Uma árvinha dessa aqui, ó. Ela tem mais de mil flores ao redor aqui da coroinha dela. E ele fica... É chamado girassol, porque assim... Ele... Essa coroinha aqui, ó. Ela acompanha o ladinho do sol, porque ele pega a energia do sol e transforma para a terra. Fazendo com que a terra produza mais. Que ele pega os raios livres e joga para a terra. Trazendo energia e fazendo a terra seja muito mais produtiva. Esse é o motivo de a gente estar agradecendo a Deus. Com os conhecimentos que Deus tem dado para nós. Agradeço mais uma vez a todos vocês. Peço que vocês me sigam. Que vocês ajudem a gente. Esse é um vídeo maravilhoso que Deus tem preparado para mim. Eu vou... Outro não posso demorar muito antes de não ficar muito curto. Mas eu quero... Um vídeo para o meu menino estar mostrando mais uma vez a plantação. Até isso eu vou estar conversando com vocês. Eu quero um vídeo, pelo menos uns oito minutos. Para vocês, meus seguidores. Mostra aí tudo, pessoal. É muito gratificante para nós poder estar compartilhando com cada um de vocês uma riqueza aberta. Isso aqui é uma riqueza. Quando o cara, quando o rapaz planta isso aqui, começou primeiramente financeiro porque aqui na nossa região está muito frio ultimamente. Então, no frio não é qualquer plantação que produz, porque realmente o frio faz com que a plantação não croa. E essa aqui não. Essa girassol é uma planta muito resistente ao frio e à seca. Aqui está muito frio e ao mesmo tempo está muito seco. Então, o que é que acontece? Não é qualquer tipo de plantação que produz. E ele teve essa ideia de plantar. Eu estava vendo um reportagem que passou na televisão essa semana mostrando, falando mesmo sobre essa plantação que a gente estava vendo. E estamos vendo que, graças a Deus, isso é realidade. Esse foi mais um vídeo que a gente fez. Agradeço a cada um de vocês. Deus abençoe a todos. Até o próximo.